O Corinthians venceu o Botafogo de São Paulo neste domingo, jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista de 2019. O gol da vitória saiu dos pés de Mauro Bocelli na reta final do segundo tempo. Vale destacar que o Corinthians esteve com um jogador a mais durante todo o segundo tempo e encontrou dificuldades para abrir o placar. Na segunda etapa entraram Cleisson, Pedrinho e Gustavo. Foi do artilheiro, inclusive, a assistência para o gol de Mauro Bocelli. Com a vitória, a terceira seguida em 2019, o Corinthians alcança os 13 pontos na classificação e é líder isolado do grupo C. A próxima partida do Timão será diante do São Bento no próximo sábado fora de casa, mas antes disso, os comandados de Carilli enfrentam o Racing da Argentina pela volta da primeira fase da sul-americana quarta-feira na Argentina. O clube da Premier League vai com todas as forças tentar tirar Gustagol do Corinthians segundo o site. O atacante Gustagol já tem um clube interessado em ser o futebol na Europa. Trata-se do Watford, clube da primeira divisão inglesa que recentemente teve o brasileiro Richarlison como destaque da equipe. A informação é do site inglês TeamTalk. Segundo a publicação, a direção do clube inglês tem uma lista de atacantes como alvos no futebol brasileiro. Gustavo, entretanto, é o principal nome da relação. O atacante de 24 anos vem chamando a atenção após marcar 8 gols em 11 jogos pelo Timão nesse início de 2019. A informação ainda revela que o Watford tem 40 milhões de libras para gastar em dois atletas. Os atacantes Lincoln do Flamengo e Martinelli do Ituano são outros dois nomes da lista. Vale lembrar que em 2017 o Watford comprou Richarlison junto ao Fluminense pelo valor de 11 milhões de libras. Em pouco tempo, vendeu o atleta ao Everton por 40 milhões de libras. A intenção em adquirir Gustagol também teria esse intuito, ganhar dinheiro. Corinthians e Gustagol conversam acerca de um novo contrato desde a última semana. O atacante deve renovar até 2022 e receber um aumento salarial. E aí rapaziada, o que vocês acharam aí desse interesse do Watford no Gustavo? Na minha opinião, mano, se o dinheiro chega na mesa, infelizmente, com maior tristeza do mundo, eu tenho que admitir aqui pra vocês que o Andres vai vender o Gustavo, mano. Essa diretoria do Corinthians, infelizmente, parece ser bastante amadora, porque não pode ver nenhum dinheiro que já vende o atleta, mano. O cara pode ser muito bom, pode ajudar o Corinthians a conquistar todos os títulos, só que a diretoria, quando vê o dinheiro, fica totalmente cega e acaba vendendo. Então acredito eu que se o dinheiro chegar na mesa, o Andres, infelizmente, vai vender o Gustavo, mano. Só que aí a gente não pode ficar tão triste assim, apesar do Gustavo estar vivendo um bom momento. Ainda temos o argentino Mauro Bocelli, mano. Caso o Gustavo seja vendido, eu tenho total certeza aí que o Bocelli vai tomar conta aí da posição e vai fazer bastante gols e dar alegria à fiel torcida. E aí, qual a opinião de vocês? Deixem nos comentários e não se esqueçam também de deixar aquele like para apoiar o vídeo. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo se você gostou e de assistir os vídeos recomendados abaixo. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho